Eu acho que o curso, eu tinha assim minha vida ali na área de trabalho, na CLT, ainda continuo, mas depois do curso eu acredito que abriu um leque de oportunidade gigantesca na área e para nós aqui na região tem uma demanda, tem uma demanda, tem profissionais sim, bons, mas assim, além de ter muitos profissionais, mas a demanda é grande e há profissionais e profissionais, então a pessoa não pode achar que pelo fato de ter muita gente no mercado, você não vai conquistar o seu espaço, o espaço quem conquista é você. Então é isso que a gente tem procurado, que coloca na ponta do lápis, só com a higienização ali, trabalhando só nos finais de semana, de sábado e domingo ali, eu acho que trabalhei um domingo só até meio dia. Eu consegui, nesse mês de agosto, eu consegui faturar, vai sair em torno de R$ 2.600,00. Abrimos a empresa, registramos direitinho, patenteamos o nome da empresa, estamos com o processo de patenteação, investi pesado em ferramentas, troquei meu carro num carro mais barato, para poder ter o dinheiro para comprar as ferramentas de primeira linha. Temos ferramentas boas, agora temos o conhecimento através do professor Danilo e da equipe do professor Fábio, e vamos para cima.